Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, todos os meus ouvintes pela YouTube, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Sempre tentando falar alguma coisa de ufologia e assuntos correlados, né? Numa linha que não seja nem tanto cá, nem tanto lá, né? Nem tão científica, mas também não tão mística. Eu tenho visto muita canalização, delirante, assim, demais, entendeu? A pessoa tira tudo da cabeça, você vê que tá exagerado demais, né? E também sem ser aquela secura da ufologia científica, a gente tenta encontrar um meio termo legal. Hoje eu vou falar de um assunto, porque me perguntaram muito sobre vigílias ufológicas, tá? Como fazer a vigília ufológica, como... o que você deve levar, entendeu? Eu falo assim, bom, o que você pode levar? Pode levar binóculo, câmera ou nada. Alguma coisa pra comer e tal. Mas o problema é como você leva você pra vigília ufológica. Como você vai se portar na vigília ufológica que você se torne atraente pro ET ou não, né? Então, por exemplo, que o ET chegue ao ponto de te responder. Quando ele passar uma nave ou alguma coisa, aquelas entidades se te acharem digno de responder, né? E então eu falo assim, o problema é a mente que você está. Com que mente você vai fazer isso aí. Por exemplo, existe uma coisa que eu aprendi no budismo. Eu frequentei muitos anos a casa de Dharma, que era uma casa de meditação. Ela existe até hoje na Rua Augusta. Se não me engano é 2333, alguma coisa assim. Atualmente, na época era na Rua Antônia de Queiroz, lá no centro de São Paulo. E essa casa de Dharma ensinava o ensinamento budista tradicional da linha Teravada, que alguns chamam de Hinayana, né? Que é o caminho que eles chamavam de veículo menor. Esse veículo menor, essa expressão veículo menor, foi inventada pelos caras do Mahayana, que é o considerado veículo maior. Porque no ano 200, mais ou menos, da era budista, isso dá uns 300 antes de Cristo, teve um conselho de monges. Uns achavam que o budismo, como ele tinha sido ditado pelo Buda, estava bom. Que seria o Teravada, as velhas maneiras, né? O caminho velho. E existiam alguns outros que criam reformas. E o que eram essas reformas, né? Essas reformas seriam basicamente tornar o budismo mais aceitável a um grande público. Então, por exemplo, para você fazer isso, você tem que tornar o budismo mais suave. Então, os monges criaram, por exemplo, deram uma ênfase maior em cantar mantra, em amuletos, em imagens. Como se faz no catolicismo, por exemplo, as imagens e tal criam um apego, né? Então, você tem um apego àquela santa, aquela... Porque senão fica muito abstrato. Então, o budismo Mahayana, ele tem muito mais, por exemplo, no caso do budismo tibetano, por exemplo, muito simbolismo do budismo chinês, muitas deusas, deuses, amuletos, rituais. Porque é assim que você pega a camada mais popular da sociedade, que não entende uma coisa tão filosófica, tão meditativa, como era o budismo Theravada, ou, pejorativamente, chamado de Hinayana, caminho inferior. Que é o tradicional, na verdade, que é mais próximo do que o Buda disse. E, por exemplo, uma exceção que eu posso falar é o Zen Budismo. O Zen Budismo, ele parece bastante com o Theravada, no sentido de que a ênfase é a meditação. Por que a ênfase é a meditação? Porque o nosso cérebro tem ondas, né? Frequência de onda, alfa, beta, gama, delta. A gente trabalha, a maior parte do tempo, o nosso cérebro, ele está, como dizer, em primeira marcha, segunda marcha, como se fosse um carro, em alfa e beta. Em alfa, em beta, aliás, desculpa. Que é a frequência funcional. Por exemplo, quando você está desperto, você toma um ônibus, você dirige seu carro, você fala no telefone, você responde e-mail, você responde mensagem, você escreve, você paga contas, você faz conversa, namora, faz sexo, tudo isso você faz em beta. É a nossa consciência. E tem já um estado mais relaxado da mente, que é o estado que a gente atinge durante a meditação, que é um pouquinho mais próximo de um sono, mas não é um sono, não é um torpor. É um estado de mente serena, difícil de alcançar, principalmente para quem mora em cidade grande, você entra em ondas alfa. Depois tem delta, gama, essas partes, tem outras ondas já relacionadas ao sono, até a coma, né? Estado de coma. Mas, por exemplo, o estado meditativo, né? Que o Buda falava, também se dirigia, se referia a ele como estado contemplativo, né? Ele associava a um lago, né? Quando o lago é sereno e a água é limpa, né? A água turva vai para baixo e fica a água limpa, você vê os peixes, as plantas lá dentro do lago, ou da água, né? Então a mente do meditante tem que ser como um lago sereno com as águas transparentes, né? Quer dizer, como um aquário onde você vê tudo. E quando a gente está em estado de beta, quando a gente está no estado mental normal, a gente é mais ou menos como uma água que está rodando, uma água turbulenta, uma água de um rio turbulento, caudaloso, cheio de terra, turvo, né? Você não vê nada. E você tem que atingir a serenidade para conseguir estar, atingir o que a gente chama de jhana, os estados jânicos, os oito estados jânicos. O Buda fala de oito profundidades meditativas. Quatro que ele chamava de materiais, onde você ainda percebe o mundo. E quatro que ele chamava de imateriais, onde você já nem mais percebe onde você está. Eu nunca atingi grandes estados jânicos porque eu sou muito ansioso e eu não tenho a capacidade de meditar profundamente. Eu nunca devo ter passado do primeiro ou do segundo. Mesmo nos retiros, onde eu ficava, tipo, cinco dias em silêncio. A gente fica em cinco dias em silêncio. Não pode olhar, não pode sorrir, não pode cumprimentar, não pode falar nada, só pode meditar. A única pessoa que tem autorização para falar é os monges, ou monge e os coordenadores nesses retiros que eles fazem. É bem radical e severo. E quando você sai, é isso que é muito interessante. E quando você chega na cidade, você tem uma experiência inesquecível na sua vida de como que você, por exemplo, aguçou a sua mente, de como a sua mente e os seus canais estão abertos. Então, por exemplo, você pode sentir o universo, o planeta. Quando eu chego em São Paulo, eu chegava, desses retiros, eu fiz uns quatro ou cinco. Fiz uns cinco. Eu podia sentir tudo, o pensamento das pessoas, podia sentir os sons à distância, podia sentir todo o agito da cidade nos prédios, nas casas, como se você tivesse expandido sua aura e fosse um rádio muito potente que capta tudo. A sua acessibilidade vai a bilhão, entendeu? A acessibilidade de um meditante é muito, 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 muito maior do que uma pessoa comum. Uma vez, nesses retiros, eu fiz a experiência, fiz várias vezes isso daí, de fazer vigília ufológica, escondido, sair do quarto à noite e pro mato, né? Claro. E todas as vezes que eu fiz isso, eu vi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Inclusive naves, assim, chegando mais perto e descendo mais baixo. Porque esse tipo de vibração, eu tenho certeza que agrada muito os ETs, que são telepatas. E não gostam do que eles chamam de mente fedorenta do ser humano, né? Que é uma mente poluída, uma mente cheia de pensamentos de todo tipo, né? Intensa, emocional, passional, irritada. Ali era um dos vários momentos da minha vida que eu não estava irritado, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou o tempo todo de mau humor, praticamente. Então, assim, eu vinha muita coisa, sei que se o UFO tivesse que pousar na minha cara e o ET descer, ia ser ali. Eu nunca mais consegui, por exemplo, nas minhas vigílias ufológicas depois, ir à minha vigília ufológica, mesmo eu meditando uma hora em casa antes, eu nunca consegui ir tão bem como eu estava lá, nesse lugar, naquele equasião, né? Porque eu estava na mente contemplativa, né? Então, é uma mente que aceita, né? O que não significa que eu não sentisse medo. Quando os UFOs começaram a descer muito perto, vou confessar para vocês, eu entrei correndo no meu quarto e fechei a porta, porque estava demais. Entendeu? Começou a fazer assim... Tem uns que começaram a descer, assim, eu falei assim, pronto, é hoje. E eu não me senti na época, eu era bem mais novo, eu não me senti pronto. Entendeu? E eu estava sozinho, porque as outras pessoas estavam dormindo, todo mundo estava lá para meditar, não estava lá para isso. Eles mal sabiam que eu estava fazendo aquilo. Então, foi realmente uma experiência muito interessante, e eu falo assim para você, como que você tem que se colocar? Você tem que sair da mente reativa para a mente contemplativa. Como que eu sei que as pessoas, geralmente quando eu levo pessoa nova em vigília ufológica, geralmente eu não fico feliz. Geralmente elas chegam num espírito de muita curiosidade, falando demais, inquietas, como está fazendo isso pela primeira vez, meio num espírito de turismo. E, na verdade, ou mesmo falando explicitamente, veio ver para ver, veio ver para ver qual é. Como um rapaz uma vez falou assim para mim, eu não acredito, mas eu vim ver como é. Quer dizer, como se fosse uma espécie de circo. Então, assim, eu não curto levar pessoas que eu não conheço. Eu preciso conhecer bem antes de levar. Tento conversar bastante antes de levar, às vezes não tem jeito. E sei que quando eu levo, geralmente na primeira vez, não vira nada. Então, assim, porque a gente está com a mente reativa, a gente vem com a mente que a gente veio da cidade. Como gente que vem do interior, muitas vezes, gente que vem de São Paulo, da capital, ou do Rio, e vai para o interior e faz tudo o que varia na cidade. Põe música alta, dança, canta, toma caipirinha, aluga um sítio. Mas não aluga um sítio para ficar quieto, aluga um sítio para zoar, para fazer bagunça. Então, você transporta a mente que você tinha na cidade grande e você levou, você só estava fazendo a onda de uma forma mais divertida, mais relaxada. Mas você não está realmente desacelerando as ondas cerebrais. Então, a mente reativa não é a mente adequada para você fazer uma vigília ufológica. Você tem que, o máximo possível, como que eu forço, né? Porque às vezes eu chego de uma... Nem sempre, eu não tenho um templo budista para ir aqui na esquina, não tenho retiro budista toda semana. Então, como que eu faço? Eu tento meditar, que seja 15, 20 minutos antes da vigília, isso faz já uma higiene. Procuro não me irritar nesse dia, procuro não conversar coisas desagradáveis nesse dia. E, principalmente, eu ponho músicas relaxantes dentro da minha cabeça do que seria uma música espacial, relaxante. Ambient, down-tempo, aquelas coisas, né? Carbon-based life forms. Coisas que eu goste, né? E que eu acho relaxante para desacelerar as ondas, né? Não ouvi música animada, ouvi música meditativa, música própria para meditação. Aquelas músicas que se usam em sessão de reiki. Aquilo é ótimo, entendeu? Em sessão de cromoterapia, reiki, tem aqueles zen, budabar, zen, não sei o quê. Tudo aqui não serve, entendeu? Vai depender muito do seu gosto pessoal. Ou se você prefere a música clássica, ou se você prefere a música indiana clássica. Mas, assim, não é uma coisa alegre, agitada, porque você entra mais no beta. Aquilo ressoa mais com as tuas ondas beta. E você tem que ficar meio que levemente acionado durante a vigília. Levemente, assim, bodeado, com um pouco de sereno, entendeu? Você não pode estar assim, a milhãozão durante a vigília. Na verdade, as coisas acontecem quando as pessoas já estão meio, meio assim, quietas, assim, com aquele silêncio, já estão, assim, quase dormindo. De repente, aparece chufa e todo mundo acorda. Garanto que a hora que aparece alguma coisa legal, todo mundo acorda, fica bem. Tá bom? Então, essa é a minha sugestão sobre mente contemplativa versus mente reativa. Busquem a mente contemplativa. Não existe só o budismo Theravada. Existem os outros budismos. Existe a yoga. Existe dentro do kardecismo, dentro até do catolicismo. Você pode rezar um terço, se você quiser. Ou fazer o que você quiser. Mas procure-se colocar no momento mais espiritual. Não porque o ET seja um santo. Não é essa a ideia de que ele é um ser santo. Não é um ser santo. Ele é um ser como você e eu. Mas como ele é telepata, a mente muito confusa do humano, que fica pensando assim, ai, preciso ir no supermercado, ai, preciso pagar a conta, ai, eu não gosto de fulano, ai, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que cansa eles. Entendeu? É como se fosse uma pessoa tagarela, esquizofrênica, gritando no teu ouvido o tempo todo. Tá? Então, por favor, procurem isso, se vocês fazem medida ufológica. Entendeu? Com seriedade e com sinceridade. Tá bom? Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico. E namastê.